Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gil trazendo mais um vídeo para o canal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa atualização de BIOS para as placas A320 que alguns fabricantes disponibilizaram como a Gigabyte e a ASUS, os que a gente sabe até agora, beleza? É uma dica muito importante, galera, antes de fazer o update para qualquer coisa, dá uma olhada bem detalhada na listagem de CPUs compatíveis para você não ter problemas. Aí a questão é que na atualização, na notícia informada, diz que vai suportar os Ryzen 5000, beleza? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aí, falando sobre que o update vai dar suporte ao Ryzen 5000 Só que, é um detalhe muito importante, antes de fazer, você tem que prestar atenção no seguinte Ah, a gente quer usar o SYNC 600G e colocar na placa 320, mais detalhe Se você olhar aqui a listagem de processadores, por exemplo, eu estou vendo aqui a revisão 1, que é a placa mais antiga Você vai ver que tem o 95950X, 5900X, beleza? O 7, você vai achar o 75800X Você vai encontrar o 5, 5600X, porém você não está vendo o 5600G aqui na lista, não tem Não tem essa informação. Agora, o porquê? Antes de você verificar, antes de você fazer isso, por quê? Você tem que dar uma olhada no nome, no core e nome do processador, por exemplo, os 5000 é Vermeer Por exemplo, os 3000 é Matisse, então você dá uma olhada aqui, por exemplo, esses Pro é o Pinacro, Pinacro Ridge Então, como é que você faz isso? Eu estou olhando aqui, por exemplo, no site do CPU World, eu botei para pesquisar para o Ryzen 5600G, por exemplo O core e nome dele é Cezane, e o 5600X é Vermeer Aí, o que acontece? Se você olhar aqui na lista, não tem nenhum Cezane aqui dando suporte na lista Você pode atualizar, você corre o risco de funcionar ou não funcionar Pode ser que mais à frente ainda venha atualizações com a inclusão desse processador Com certeza com retirada de outro Mas essa versão de BIOS aqui ainda não dá a opção do Cezane, só do Vermeer, beleza? Então, você vai olhar aqui na documentação da BIOS aqui, você vai voltar em suporte, não, em download A gente já está aqui em suporte, então você vai em download, vai em BIOS Aí você vai ver aqui as últimas versões aqui que eles liberaram O suporte em tese, que é uma melhoria Aqui continua a nota que ele não dá suporte para os preços de Bristol Ridge, que é usar bem antigos Por causa da limitação de espaço da BIOS, do espaço da BIOS que não dá Mas se você olhar aqui anterior, o update é para o Vermeer e Renoir Ele dá suporte para o Vermeer e Renoir, não em nenhum momento fala do Cezane Então é uma coisa que temos que ter atenção, por quê? Em foco a gente vai pegar a placa e atualizar para o 5600G Eu quero até fazer esse teste, eu tenho plano de adquirir o 5600G Mas ao ler detalhadamente essa documentação e a listagem, você vê que não tem o 5600G ali ainda na listagem Então o correto a fazer é aguardar, não fazer essa atualização de cada E outro detalhe, se você tem a sua placa funcionando com o seu processador atual, não atualiza Espera, espera sair updates novos ou se realmente você vai adquirir o 5600G, se for o caso Ou se você vai adquirir o 5600G, cautela Espere e veja se vai sair atualizações para poder realmente você colocar o seu processador e funcionar Beleza? E aí algumas questões que às vezes a gente não sabe se dá para fazer um dual grade Fazer um down grade e voltar para a versão anterior, para você não ter problemas Então aguarde Se você estiver usando processadores que não sejam os Bristol Ridge, que é no caso usar Se você quiser atualizar, beleza, é só conta e risco Beleza? Os Bristol Ridge são esses aqui no final da lista Você confirma se o seu processador não é nenhum deles Se for, ele vai perder suporte O ideal é você atualizar realmente, se você tem os processadores que estão aqui na listagem Que continua tendo suporte E se você tem plano de adquirir o 5600G Aguarde Espere realmente uma atualização da listagem de CPUs compatíveis e de versões novas de BIOS Beleza? Se você vai adquirir o 5600X Beleza? Ele está aqui na lista Mas se não for, aguarde Beleza galera? Então esse aí é o alerta que eu deixo para vocês Beleza? Fiquem ligados Olhem a documentação do fabricante Por enquanto, os únicos fabricantes que disseram que dão suporte a ASUS e Gigabyte Se sua placa é diferente Não aguarde e vá acompanhando para ver se vai ter BIOS e atualizações para o seu modelo de placa Eu sabendo de alguma coisa, eu trago o vídeo aqui também para informar vocês Beleza galera? Então esse vídeo aí que eu deixo para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades Beleza? Que vocês tenham uma semana abençoada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Fiquem com Deus E foi Fiquem com Deus